Lá vem o velado de Lady Anne em lançamento do Mr. Roots É pincada pra você machucar Machuca, bebê, que é pedra Este é mais um sucesso que toca na América do Itamart E comanda de sequência o DJ Aí você machuca, bebê, que é pedra Leidiane, muita pedra Este é mais um sucesso que toca na América do Itamart E comanda de sequência o DJ Leidiane, 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 Leidiane Resista, Josimar, resista Mais uma Aí você fica, bebê, que é pedra Leidiane, Leidiane, Leidiane Um parceiro, um parceiro Leidiane, Leidiane E aí você também Mega Itamaraty, qualidade, qualidade Pela Marcos de pay Pela Marcos de Accepte Pela Marcos de agent Pela Marcos de Spy Pela Marcos de star Mega Negar Itamaraty No comando da sequência, o DJ Jesus Patrícia, Patrícia, Patrícia Já, já, sua Emmanuel Emmanuel O Mania Jovem e Crêzio Atenção é um do rei do Brasil Volta aqui, volta aqui Aceita Aceita que vota bem menos Vem 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 Dona Blanca Vem 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 Vem